Enfim chegou o grande dia, muito preocupada e seu Artório muito bravo, hoje é o dia da cirurgia, se comporte na minha ausência sem Artório, eu já vou te soltar, tá bom? Olha que lindo, a gente fica tão preocupada, né? Vai lá papai, ele é o mais bravo, eu tenho três, você pensa em tudo, você pensa nos seus gatos, nos seus filhos, na sua família, como que vai ser depois, mas no final tá tudo certo, então, o importante é você ter fé, você fez vários exames e você está em boas mãos e não escute nada do que as pessoas vão te dizer, só coisas positivas, coisas boas, tá? Deixa, vivo agora e esteja pronta para uma nova vida, porque uma nova vida vai começar para você, vai dar tudo certo, não se esqueça de dar o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no meu canal, ok? Um beijão, fui e logo eu volto com um novo vídeo para vocês, pós-operatório, ok? Fui!